Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira feriadão aí no Brasil, mas o canal do TF segue trabalhando normalmente. Galera, eu ouvi nos últimos, sem ser no Giro de Notícias, no Almoço com o TF de ontem e no Giro de Notícias de ontem, algumas reclamações a respeito do áudio. Então realmente tive um probleminha com o áudio, não estou no meu estúdio, então meu microfone deu um problema e acabou gravando em mono. O que é em mono? Quem está escutando pelo fone de ouvido só tem em um lado, no outro lado não funciona e o áudio fica um pouco mais seco, não é um áudio igual esse que vocês estão ouvindo agora, que é uma qualidade maior, uma qualidade melhor. Então peço desculpas, algumas pessoas reclamaram nos vídeos anteriores a este, só estou explicando que infelizmente, às vezes, eu não estou em viagem, não estou no estúdio, então até mesmo eu não estou editando com fone. Sou eu que faço tudo no canal, gente. Edito, faço thumb, gravo. Então, às vezes, as coisas não acontecem da melhor maneira possível, igual aqui onde eu estou, a internet não é de uma qualidade excelente. Às vezes, eu estou tendo que gravar até mesmo com uma qualidade um pouco menor em relação ao vídeo, para poder subir o conteúdo com um pouco mais de celeridade, senão vai demorar uma hora, uma hora e meia para o vídeo poder ser renderizado e subir. Então, se não tiver 100% de qualidade, tanto o áudio quanto o vídeo, eu peço desculpas por não estar no meu estúdio. Então, deixando aqui esse recado inicial dentro do nosso Almoço com TF de hoje. Vamos falar, primeiramente, sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem, a CBF desmembrou as rodadas de número 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Campeonato Brasileiro. E nós já temos os jogos do Botafogo e os horários, e até mesmo por qual veículo será transmitido. A gente sabe que todas as partidas do Botafogo, como mandante e também como visitante, à exceção dos jogos contra o Atlético Paranaense, porque o Atlético não assinou o contrato com a Globo em relação à Pay Per View, esses jogos são do Pay Per View. Então, todos os jogos do Botafogo estão no Premier. Mas algumas partidas passam no Sport TV, outras também na Globo. Porém, algo que me chamou bastante a atenção é que a CBF colocou uma quantidade absurda de jogos do Glorioso no horário de 19 horas, que, na minha opinião, é um dos piores que tem. Vamos lá, as partidas do Alvinegro. É o Botafogo, na rodada de número 10, jogará contra o Atlético Paranaense, uma quarta-feira, dia 19 de junho, às 19 horas, no estádio Newton Santos. Então, o Botafogo traz esse jogo contra o Atlético Paranaense, quarta-feira, 19 de junho, às 19 horas, no estádio Newton Santos. No dia 22 de junho, o jogo será no Heriberto Rilse, um sábado, às 16 horas. E esse jogo contra o Atlético Paranaense, com transmissões do Sport TV e também do Premier. O jogo contra o Criciúma será no dia 22, às 16 horas. Jogo no Heriberto Rilse, Sport TV e Premier. No dia 26, uma quarta-feira, 19 horas, Botafogo e Red Bull Bragantino, estádio Newton Santos, também jogo com Premier. No dia 29, clássico contra o Vasco da Gama, 19 horas. A princípio, esse jogo está sendo marcado para São Januário, Sport TV e Premier. Não sei se o Vasco vai tentar levar esse jogo para o Maracanã, mas, inicialmente, o Cruz Maltino colocou essa partida no estádio de São Januário, um sábado, às 19 horas. No dia 3 de julho, uma quarta-feira, 19 horas, lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo, Sport TV e Premier. E no dia 7 de julho, um domingo, 16 horas, jogo da Globo, Botafogo e Atlético Mineiro, no estádio Newton Santos. Então, Botafogo tem todos esses jogos desmembrados. Então, a galera que quiser se preparar para acompanhar esses jogos em loco, poder se preparar. E vocês estão vendo que vai ser uma batida de jogos quarta-domingo, quinta, sábado, domingo, dois jogos por semana. Então, uma batida ali bem ferrenha de Campeonato Brasileiro. Serão seis rodadas em um espaço ali, deixa eu ver, do dia 19 ao dia 7. 20 dias com seis jogos do Campeonato Brasileiro, seis rodadas no Campeonato Nacional. Então, esses são os jogos do nosso Glorioso. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama, e ama muito, a nossa estrela solitária de General Severiano. A Comebol, ela, como a gente sempre fala aqui no canal, e eu sou um cara que realmente cobro muito essas entidades. Ela notificou, no caso, o Botafogo, por causa de um atraso, tanto o Glorioso quanto o Arthur Jorge. E pode pagar até 50 mil dólares em multa, por um caso bem atípico, que a Comebol se preocupa com muita coisa séria. Porque o Botafogo atrasou um pouquinho a entrada em campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas, já temos mais de 48 horas da partida, e nós não tivemos nenhuma situação da entidade máxima do futebol da América do Sul a respeito do que foi feito com a nossa torcida. Cadê Comebol? Você não vai punir o Junior Barranquilha, por ser a equipe mandante, de não ter tomado atitude, de não ter falado com a polícia que o jogo é contra uma equipe de outro país e que as regras, supostamente, da Colômbia, como foi colocado por um policial pra mim, não podem ser cumpridas, porque tem gente ali que pagou milhares de reais para poder ir ao jogo e não teve como ficar até o final da partida? Você não vai punir Comebol? Você não vai punir, de uma maneira mais severa, torcedores de clubes que agem com racismo? Você não vai punir? É muito fácil, né, Comebol, você pegar alguns pontos bobos e punir, né? Cobrar ali 50 mil, cobrar um jornalista que, de repente, está fazendo uma filmagem no lugar que não está, que não é certo, e punir esse jornalista, como você já fez com alguns nessa Comebol. É muito mais fácil, né? Você ir em alguns pontos que são mais fáceis do que você punir coisas sérias. Essa é a entidade máxima do nosso futebol aqui na América do Sul. Estamos bem, né? CBF Comebol. Por isso que o futebol sul-americano deixa de ganhar muito dinheiro. Com a qualidade que nós temos de futebol, a gente deixa de faturar por incompetência. Mas falem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo, né? Que a Comebol colocou um absurdo, gente. Vamos lá, galera. Para a gente encerrar aqui o nosso almoço com o TF de hoje, tem muita gente que me perguntou, TF, quantas alterações podem ser feitas nas oitavas de final da Copa Libertadores da América? Na certeza, o Botafogo já tem três alterações garantidas para as oitavas de final. Alan, que chega agora já com o pré-contrato assinado. O Igor Jesus, também com o pré-contrato assinado. E o Cuiabano, que já está no Botafogo, porém não pôde ser inscrito na primeira fase da Copa Libertadores da América por já ter atuado no Grêmio e quando chegou aqui você não poderia fazer nenhum tipo de alteração. Então você pode fazer no máximo cinco trocas nesta lista que eu estou colocando para você, que o Botafogo utilizou na primeira fase. E como vocês estão vendo, vários jogadores já não estão mais entre a gente, né, no caso. Por exemplo, o Vitor Sá, o Emerson Urso, o Newton, o Janderson e o Gabriel, o Kaique e o Raí. Já deixaram o Botafogo nessa lista de cinquenta nomes que vocês estão podendo ver. Então o Botafogo pode fazer cinco trocas. Então, consequentemente, esses atletas sairão e entrarão esses três garantidos. E mais dois apenas que o Botafogo poderá colocar nas oitavas de final. A ideia do clube é contratar um zagueiro. O Botafogo tem nomes ali que está avaliando em relação ao seu sistema defensivo para melhorar o seu sistema defensivo. E, claro, jogadores do meio para frente. O Botafogo também avalia o meio campista, é um jogador mais incisivo ali para chegar ao nosso ataque. Então o Botafogo busca contratações para esse segundo semestre. Então, Tefi, só vamos fazer mais duas alterações, mais duas contratações. E os casos dos jogadores como Carlos Alberto, o Segovinha, o Sauer, que podem voltar, que são emprestados e, de repente, se o Arthur Jorge quiser contar com eles. Aí você tem algumas prerrogativas em relação à Copa Libertadores. Por exemplo, colocando o regulamento aqui, eu gosto de lidar com o regulamento. Você pode fazer mais trocas em relação às quartas de final e também às semifinal. Então você pode fazer mais três trocas nesta lista inicial, nas quartas e nas semis. E na final você não pode, só se for um caso de goleiro. Então você pode contratar mais jogadores neste meio do ano, nessa janela de meio do ano. Porém, para as oitavas você só pode inscrever cinco. Depois mais três nas quartas, se Deus quiser, e mais três na semifinal. Nas outras competições, brasileiro, Copa do Brasil, aí não tem problema em relação a isso. Mas para Libertadores você possui essa prerrogativa de só poder inscrever esses jogadores desta maneira. Deixando bem claro, o Botafogo vai contratar no segundo semestre. Mas aí você vai ter que dosar as inscrições na Copa Libertadores devido ao regulamento de você poder fazer apenas cinco trocas nas oitavas de final. Tamo juntos. Beijos. Tchau, tchau. Fui. Fiquem com Deus. E até ali para o Volta às 7, 8 horas com o nosso Noite Ovinha Negra. Aproveita o feriado aí. Vocês merecem. Todo mundo merece. Valeu e fui. Espero que o áudio esteja na qualidade que vocês estão acostumados. A imagem aqui nunca vai estar boa, né? Que sou eu que estou gravando o vídeo. Então vou fazer o vídeo sem imagem na próxima vez. Vou colocar aqui, sei lá, um fundo azul. Valeu e tchau, tchau, gente. Fui.